Música Jogar como joga no Corinthians, saindo pro jogo, aparecendo na frente e tudo mais. Se é pra ficar como segundo volante, marcando junto com o Luiz Gustavo, quem deixa o Fernandinho? Melhor o Fernandinho. Mas eu acho que o Dungas está colocando Elias porque quer um meio de campo mais leve. O Neymar mais uma vez fica no banco, deve entrar no segundo gol. O Leilu vai jogar o primeiro jogo. Com a pena o Kaká não poder jogar porque ele entrou muito bem no primeiro jogo. Aqueles 15, 20 metros finais ali. Eu gostei da movimentação dele. Eu acho que ele pode ser importante no campo também. Esse negócio. Ah, o Kaká é importante fora do clube? É, mas ele é importante no campo também. Muito bem. Já, já. Você está vendo aí o Miranda mais uma vez com o abraçadeiro de capitão. Arnaldo César Coelho. A bola está... Lucas Lima. A bola passa. Pelo meio, pelo Luiz Gustavo. Toca a bola o Brasil. Marcelo arriscou. A bola subiu demais. Apenas tiro de meta, mas... Estou bem-vindo. Luiz Gustavo. William. Carregou. Partiu. Botou na frente da carrega. Faz a jogada. Tira o cruzamento. A bola está pela trave. Olha o gol. Olha o Hulk. Cortou. Pé direito. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! do Brasil. 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 Hulk é o nome dele. A história se repete em relação ao jogo contra a Costa Rica. Menos de 10 minutos. O Hulk foi para dentro. E belo gol. Casagrande. Porque a bola já tinha batido na trave. Voltou. Ele é bom de canhota. Ele teve a tranquilidade de fazer o corte. Trazer para a perna direita. E meteu. Colocou a arrancada. O zagueirão. Olha a bola para a área alta. E fechou muito bem com ele o Miranda. Porque a jogada foi muito boa. Quem arrancou foi o Cameron. Que é zagueiro. É lateral direito, para dizer a verdade. A escalação que eles passaram para nós era. Porque o Cameron seria colocado gelo no joelho do Miranda. Uma das oportunidades. Uma das vezes que foi a final. Foi contra a França. E partiu o Douglas com velocidade. Carregou. Bonito corte. Bateu de perna esquerda. É esse negócio do gramado. A Copa é o número exato de quantas Copas do Mundo. Ele vem fazendo em sequência. É mais do que Itália. É mais do que Inglaterra. Em sequência. Olha chegando o Bradley pelo meio. Bateu para o gol. E vai lá para frente o time do Brasil. O Willian recebe. Trabalhou com o Fabinho pela direita. Fez bem o corte. Boa jogada. Bateu. Tentou bater para o gol. Aqui é um hábito nos Estados Unidos. Que o verão termina no dia do trabalho. O Label Day. Que foi ontem. Vamos acompanhar o lanço. Marcelo carregou. Soltou a bomba. De perna esquerda. Em cima do goleiro. Erguiu os braços. Brad Gülsen. E fez a defesa. Bonita enfiada de bola do Lucas Lima. O Marcelo chegou. Bateu firme. E bateu forte. O brilhante. Porque era um símbolo da seleção da Alemanha. Um campeão do mundo. Lá vem o Brasil. Pela direita. Vai passar o Fabinho. Passou. Recebeu o Hulk. Espera. Bola tocada para trás. No Gras Costa saiu da bola. Para quem? Não tinha ninguém. Marcelo. Lindo lance. Que beleza. Adiantou demais. O goleiro saiu. Olha. Yedlin. Cruzamento para a área. Subiu para o Lamarquinho. Tirou de cabeça. Meu braço. O senhor Joel Aguilar. Terminando o primeiro tempo. Um para o Brasil. O zero. O Gras Costa passa para o lado direito. Está com moral. Então o Gras Costa saiu da esquerda para vir para a direita. Para a entrada do Neymar. No primeiro jogo. E agora. Tem todo o segundo que ele não canta com a bola. Aí ele recebe. Resultante para Marcelo. Volta mais atrás o time brasileiro. Lucas Lima com Marcelo. Aí o Neymar. O servidor fez a tabela. Marcelo botou a velocidade. Foi para a linha de fundo. Puxou. Tentativa de botar lá para trás. E a do... Lá pela direita. Fez a jogada. Com o Camão. O Brasil já recupera a posse de bola. Já tenta sair da velocidade. Perdeu. O Bradley apareceu. Elias chegou. Elias chegou. Tocou atrás para o Marcelo. Mais para o meio para o Marquinhos. Daí para o Elias. Do Elias para o Davi Luiz. O Davi Luiz tem o Luiz Gustavo ali na frente. Que está pedindo. Está insistentemente pedindo. O Davi prefere descolar o lançamento. A bola cai certinha do peito do Neymar. Partiu. Tem oportunidade. Cortou para o meio. E é pênalti. Olha, impressionante o lançamento do Davi Luiz. Foi no peito do Neymar. O Neymar carregou. Puxou para o meio. Não há nem reclamação por parte dos Estados Unidos. No que ele puxou. Vamos ver de novo o Arnaldo César Coelho. Diz para nós o que aconteceu. Número 20. Deu uma rasteira. Deu um bico. Ele deu um bico no tornozeiro esquerdo do Neymar por trás. E depois reclamou para os vídeos. Eu não fiz nada. Olha que cara de pau, hein? Ele cobrou essa chance do segundo gol brasileiro. Ele contra o Brad Guzan. De pé direito. Partiu o Neymar. Deu uma paradinha. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol do Brasil. Brasil. O Neymar é o nome dele. Número 10. Logo no princípio. Aí Davi Luiz partiu. Pé direito. Bateu. Ele está procurando aquele... Aí lá vem cruzamento. Vem bola para a área. E o toque de cabeça do... E aí a bola batida de longe na tentativa de Bradley. E a defesa do Marcelo. dos Estados Unidos. Vem na velocidade. A bola tocada para o Brad. Ele passou por ele. Não chegou. Tentou aproveitar o Wood. O Brasil recupera a posse de bola. E... O Lucas. No lugar do Douglas Costa. O Lucas joga mesmo pela direita. O Brasil já vai na velocidade. A bola enfiada para o meio. Olha a chance do gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. No Brasil. 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 Rafinha é o nome dele. Imagina o orgulho do Mazinho. Do pai do Rafinha. Campeão Mundial em 94 com a seleção brasileira. Junto com o Dunga. Junto com o Gilmar. Junto com o Tafarel. Que forma a comissão... Abre para alguns jogadores. É preciso talento. É preciso vontade. Mas às vezes tem que ter um pouco de sorte também na casa grande. Tem que ter um pouco de sorte. Tem que estar pronto, né? Tem que aproveitar. Exatamente. Não adianta ter talento aí. Olha aí. Chegando de novo. O Neymar no quarto gol. Cortou para o meio. Limpou a jogada. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol do Brasil. 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 Neymar Júnior é o nome dele Número 10, Neymar Quarto gol brasileiro Abriram-se as portas, pintou a goleada Driblou um, driblou dois O terceiro achou que ia ser driblado também O Orozco, ele deu um tapa na bola Já botou a mão no ouvido ali como esperando o grito da torcida E belo gol, hein? E gol de quem sabe jogar futebol O primeiro corte, o segundo O tempinho certo 1990, uma sequência impressionante E aí vem o Fabinho Pela direita meteu pra área O Brasil quer mais gols, tem a chance Tirou tinta na trave Seria o quinto gol brasileiro Bora ver de onde é que vem essa pergunta do amigo internauta Vamos ver aí Quase que o Rafinha faz o segundo dele Opa! Vem lá! Porque entrou muito bem com a Costa Rica O Kaká já não joga mais Dando piques e corridas de cinquenta metros E sim de vinte metros O Bradley jogando na frente também Se virando bem ali na frente É bom jogador É um remanescente, né? Das boas equipes que os Estados Unidos fez Segura aí Porque o juiz se quiser pode dar pênalti Ou vai dar fora da área Ele deu a falta em cima do Lucas Tenho lá minhas dúvidas Isso é que é duro ser juiz na vida, rapaz Como é que o cara vai ver lá de trás Se foi dentro da área ou se foi fora? O que é pior é que o Bandeirinha correu pra linha de fundo Dizendo que foi dentro da grande área Mas eu acho que foi Vamos ver agora nessa repetição Vamos ver Fora da área Olha o pé do Canem Eu também, ué E você esperou o replay Que você também não viu Aí vai a cobrança pro time brasileiro Marcelo e Neymar Tentativa do quinto gol Partiu, Neymar bateu Na rede pelo lado de fora A sobra mais atrás William fez abertura pela direita Vem chegando o time dos Estados Unidos Em busca do primeiro gol Olha a chance Perdeu Perdeu o disco Bateu no meio do gol Facilitou a defesa do Marcelo e da Globo E partiu aí O Brasil pro ataque com o Lucas Tocondo o Firmino Botou na frente Linha de fundo Cruzamento A bola havia chegando no Lucas O Lucas é outro Que teve muitas oportunidades Não se firmou na seleção Casa Grande Tá voltando agora Depois de algum tempo Entrou bem num jogo Entrou bem de novo hoje Vai mostrando que Ih Falhou o zagueiro Olha a chance Olha o quinto gol Bateu firmino O moleiro pegou Dá muito bom Que dá moral pra equipe Dois minutos Dois minutos A bola batida de longe Longe Gol Nos Estados Unidos Williams Número 14 Então já não é mais a maior gladiado Ela se iguala àquela de 2012 De 4 a 1 E alguma coisa aconteceu pelo caminho Porque o chute foi no meio do gol E alguma coisa atrapalha Claro que vai O Selim Tá na comunicação E com certeza ele vai escolher Um árbitro duro Um árbitro Muito bem Ergueu o braço Ali no centro de campo O senhor Joel Aguilar Apontando O final do jogo Aí o cumprimento Do Clisby e do Dunga O Dunga O Dunga